Os horários de trabalho dos professores. Como as escolas perderam horas para poderem desempenhar cargos, para poderem desempenhar funções, para poderem promover projetos de promoção do sucesso escolar ou de combate ao abandono, o que é que as escolas fizeram? Metem atividades que são letivas, nomeadamente no âmbito dos projetos em trabalho direto com os alunos, ou apoios, no horário que não é letivo dos professores. Por exemplo, há professores que no seu horário de trabalho têm x horas de apoio na componente letiva e x horas de apoio na não letiva. Há mais duas componentes. Quanto tinham que estar na componente letiva e, portanto, isso acontece nas escolas não têm horas. E como não têm horas para essas atividades, os professores hoje estão com horários adiados. Não é de hoje, e hoje, até no final é dar para isso, mas os professores hoje estão ao tratamento desgotados. Os professores chegam ao final do primeiro período, e olha-se que vocês impactam com o final do primeiro período, e estão num nível de desgotamento semelhante ao que, à meia dos eventos atrás, se encontrava no terceiro período. No terceiro período, havia até estudos, e há, a nível nacional, em que as depressões, as situações de desgaste, mal chamadas, mas que se chamam, conhecidas por esgotamento, pronto, tudo isso, havia um aumento, no tal, no número de colegas que, com atestados do forno psiquiátrico, que já não aguentavam e estalhavam. Hoje, o desgaste começa a ser ativo ao océrito, porque, de facto, estes horários são absolutamente desajustados para aquilo que é o trabalho, para aquilo que um professor está sujeito.